Agora sábado, Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores no Uruguai e o Fernando Jordão do SBT News e do nosso Giro News é flamenguista de carteirinha tá vivendo uma aventura pra chegar até Montevidéu então conta aí pra gente, Fernando, tá onde? Fala Vivi, eu tô aqui em Buenos Aires, capital da Argentina na minha saga pra chegar em Montevidéu no Uruguai pra acompanhar a finalíssima da Comebal Libertadores entre Flamengo e Palmeiras e olha, hoje é um dia inesquecível pra todo rubro negro isso porque faz exatamente dois anos que o Flamengo ganhou a Libertadores naquela virada histórica com dois gols do Gabigol um deles bem no finalzinho e o derrotado daquela vez foi o River Plate que é um time aqui da Argentina então por isso eu decidi sair às ruas pra ver se o pessoal lembra daquela partida Como te chamas? Hernando Hernando, você é índio de qual equipe? De River De River? Então, você lembra da final de 2019? Sim, como não me lembro Que pensas tu de Gabigol? É um bom jogador É um bom jogador? Essa camiseta te lembra algo? E a verdade é sim É de Gabigol Ah, olha, lindo lindo, lindo, lindo Como foi o sentimento na final de 2019? Estamos ganando até o final E eu acho que a Gabigol não se pode deixar só Mas exatamente hoje está sendo dois anos que o Flamengo ganou ao River na final da Libertadores Qual foi o sentimento para tu neste dia? Bem, hoje eu lembro a Gabigol A Gabigol A Gabigol? Hoje eu tenho que publicar uma foto de Gabigol Sim Você tem publicado uma foto? Toda vez não Mas eu lembro Sim Essa camisa é dele Sim De campeão, né? Sim, de campeão da Libertadores Boca foi muitas vezes, não? Sim E por isso Assim que, bueno, aí tem que recordá-lo A Gabigol Um genio O Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar A Gabigol Obrigado.